Olá, boa noite, mais uma semana, mais um dia gratificante aqui para o nosso momento rei que cura. Eu me chamo Maria Bethânia e estou aqui todas as terças com vocês para, junto com a equipe muito amorosa, enviar o rei que a distância. Então hoje eu gostaria de falar sobre o nosso corpo, a atenção que estamos dando ao nosso corpo, aos sinais que ele está dando, como estamos tratando ele. Então, Thomas Carly diz aqui uma afirmação, há somente um templo no universo e ele é o corpo humano. Então, nosso templo, o que faz a gente estar aqui, é fácil compreender que é esse corpo. Sem esse corpo, não estaremos abutando o planeta na forma que estamos agora. Eu, Maria Bethânia, você com o seu nome, com toda a sua personalidade, com tudo que você vencia e experiencia. Então, o corpo, como a mente, nos conecta com o que somos. Então, nessa perspectiva, eu quero chamar a atenção para o nosso corpo. Como é que está o nosso corpo nesse momento? Quais os sinais que ele está dando para a gente? Quais as mudanças que ele espera da gente? E se a gente não sabe o que fazer para mudar, como estamos ouvindo esse falar constante desse corpo? Que algumas vezes está enfermo, mas está gritando. Se você parar um pouco, ouvir esse corpo, sentirá o que ele quer te falar. Para muitos, isso é uma coisa que não passa nem perto. Imaginar que esse corpo está ouvindo, que ele é vivo e que ele responde aquilo que nós indagamos a ele. Então, esse é um convite a você parar cinco minutinhos, um minutinho, se for difícil, cinco logo. Algumas vezes ao dia, para escutar, para observar o que o teu corpo está querendo te dizer. Como ele está? O que há nele? Você sabe cada manchinha, cada marquinha, cada ruguinha do seu corpo? Cada estria, não importa qual seja a marca. Você conhece o seu corpo? Você observa, você olha para isso internamente. O que ele está querendo? O que você sente nele? Então, eu vou dar três dicas que Deepak Chopra nos deu no livro dele. Nos compartilhou da experiência toda que ele tem em cura e cura quântica. E ele dá três dicas para a gente ouvir esse corpo. que são a chave que ele diz. Uma das chaves é ouvir o nosso corpo. Então, ele dá três dicas. Então, vamos ouvir e meditar a respeito disso em um outro momento. Farei escolhas para maximizar a energia do meu corpo. Então, diariamente, que a gente tire um momento e tenha convicção daquilo que a gente quer fazer. Que a gente quer ouvir. Especialmente se o seu corpo está enfermo. Então, essas três dicas eram para ser praticada, não para ser só ouvida. Então, mais a segunda. Antes de agir com qualquer emoção, consultarei meu coração. Meu coração é um guia fiel quando deposito minha confiança nele. Então, um convite para a gente olhar para tudo aquilo que a gente sabe que também faz adoecer. Que são os nossos sentimentos e ligados a ele, as emoções. E a terceira dica que ele nos dá é, a leveza do ser em meu corpo será o indicador da minha felicidade. Então, sem mais delongas, essas três frases que ele chama a atenção e que eu li para vocês. Vocês podem ver esse vídeo novamente e anotarem essas três frases. São fundamentais para a gente sentir o nosso corpo. E poder fazer esse exercício de parar cinco minutinhos. Um minutinho, várias vezes ao dia. Para escutar. Pois vale muito a pena. Muita pena. E previne muito, mas muitas doenças no nível físico e mental. E também promove muitas curas. Isso eu garanto a vocês. A vida será mais leve, mais saudável também. E as relações também serão muito melhores. Porque a partir do momento que nos relacionamos conosco de uma forma gentil e compassiva. Também relacionamos com os outros assim. Então, que todos tenham um bom proveito desse momento. E desses momentos que vocês poderão ter com vocês mesmos. Então, vamos ao reiki. Vamos começar? Sintonizados hoje em gama. Na décima lua rítmica. Do ano da tormenta lunar azul. E no oitavo dia da onda encantada. Do dragão magnético vermelho. Que tem como regente. Do dia o Kim 8. A estrela galáctica amarela. Cujo seu mantra é. Harmonizo com o fim de embelezar. Modelando a arte. Celo o armazém da elegância. Com o tom galáctico da integridade. Eu sou guiado pelo poder do livre arbítrio. E para a gente entender um pouquinho mais. A estrela galáctica amarela. Nessa onda ela vem trazer a luz. E a beleza do plano cósmico. E de toda a harmonia. Para o aprendizado no amor. Nesse momento intenso. Que nós estamos vivendo. Ela nos convida a ver a beleza. E apreciá-la com elegância e sabedoria. Sem julgamentos quaisquer. Aprecie a obra de arte divina. Que você é. E tudo o que nos cerca. Abra-se para colher essa harmonia. E a beleza. E o propósito de unificar. Para nutrir o nosso ser. Dessa onda. O fará renascer com resplendor. A nossa capacidade de se reinventar. É infinita. Com amor. Por amor. E para o amor. Estou aqui. Maria Betânia. Tormenta Cósmica Azul. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Ao momento Requecura. Dos criadores de mudanças. Especial aqui no canal. As Fés por Gai. E esse momento. Foi criado através do amor. Para todas as pessoas que querem. E desejam receber o Reiki a distância. Porém. É muito importante. Que você siga as orientações. Que eu vou falar agora. Ok? Primeiro. O envio do Reiki é gratuito. E é a distância. Acontece todas as terças-feiras. Às 21h. Aqui no canal. E é uma honra. Receber todos vocês. Através da energia do amor. E no horário. Das 21h até as 21h40. Nós estaremos juntos em elevação de frequência. Ancorando a energia do amor. Junto com a equipe dos trabalhadores da luz. Para ajudar aqueles que necessitam receber. Os benefícios da energia do amor do Reiki a distância. E é muito especial. Porque acontece uma vez por semana. Segundo. Nas terças-feiras em nossas publicações. O nosso grupo. Estará aberto para aqueles. Que estão interessados em receber. O Reiki a distância. E é importante que você coloque. As iniciais do seu nome completo. E a data de nascimento. Por exemplo. R.B.0101.2020. Terceiro. É importante você estar em concentração. Em oração. Ou meditação. No horário das 21h às 21h40. Para que você consiga receber. Essa energia. De forma fluídica. Quarto. Reserve um copo de água. Para você beber no final. Quinto. Não coloque o nome de terceiros. Exceto com a autorização da pessoa. Sexto. Para crianças e animais de estimação. Vibre na intenção durante esse atendimento. E é um momento único. E é um momento de você com você mesmo. Aproveite cada segundo. Com toda a energia que o reiki tem a oferecer. A você através do amor. Portanto. Respire profundamente. E calmamente. Toda vez que você estiver conectado. Com o som. Conecte-se. Mantenha os seus pensamentos limpos. Deixe a energia fluir. Através do som. E apenas sinta. Sinta a experiência. Limpe todos os pensamentos. Sentimentos. E emoções negativas. Limpe esse campo. E deixe entrar novas energias. A energia do amor. A energia de cura. Esse é o seu momento. Conecte-se. Tchau. 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 Tchau.